Yankee Boy Yeah, yeah 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 Ey, eu disse que nem eu fiz que esse ano eu nunca fiz confusão Mas faço trap com samba, mano tua rap a confusão Na no school fui pro só sair pois pedi demissão Lá vi muito puto triste a reprova tipo a missão Ey, isso é rap mas tá suar a pagode Abençoa o trap é isso que eu rezo pra God Swag desde puto sou bangoso tipo God Pede o impossível baby que aqui tudo pode Ey, Yankee Boy rei dos duplos tens da Dimity Tá pancada na de surra então não vais me adigir Menor tenho barras desde que assisti a DVD Tu só tens um guto tipo cantaste com vocês Summertime fine but these ladies keep falling Memo sem telefone ou these ladies keep calling Muitos dizem que isso é só porque me veem na TV Não sou bonito sou um por do sol como e nem vai sim É ilusão ainda pensar em competir niggas comem peti gato Você gato por CPT Eu sou Bilingue do Dimanche Lundi E o meu arsenal de rimas ou do Thierry Henry Sobe na Terra X, aqui na quem despiste Deus nos abençoou, aqui ninguém desiste E esse beat dope é do Barras no beat Não romam mais pelos homens eu ponho beat Aqui por eu vou com beef e quando mambo aquece Dá pra me evitar, vai desse mambo esquece Aqui não tem bebês pra visco a esses babetes Não são os putos que não mentem pro Eu sou teu que não cresceste Tem fatigaste fatiga ou na mínima Os começam beef depois agem tipo vítima E desde a banda que eu tenho plateia da mascota Dão voltas precisam da minha boleia Eu marco golos bonitos nessas babies então me assusta Um dia tu me visa chila, comprei mil postgas Eu sou muito avançado com a bola Só um gênio, já acabei o mestrado mas no futa ainda ensino médio A fazer um passo como o meu Sempre que eles reclamam do sou do chapéu Faço tão bem a minha massa posso receber um troféu Niggas pedem a minha receita financeira num piteu Seu Bruno Sardinha como é que tu queres que eu mixe? Nada a ver com peixe mas esse tubo é fish Em contratos cuidado com rubricas Só drop a noite pra vos deixar sem sombras de dúvidas Em contratos cuidado com rubricas Só drop a noite pra vos deixar sem sombras de dúvidas Sobre as minhas imensas Aços precisam mais Aços precisiam mais Ouço, inclusão, conversa Uma coisa que eu sou. 죽indo o 365 Prov lamido Aços prevjectos Para mim Me instante Um mês